Fala pessoal beleza seja bem-vindo ao canal pessoas pobre com pc ruim que tá falando é José e hoje vou tá passando para vocês não é nenhum tutorial é mais uma dica tá é de como resolver esse erro do Minecraft aí não foi possível criar perfil no Minecraft Java tá então vou tá passando para vocês aí uma dica que pode tá resolvendo problema tá ela é bem simples você simplesmente vai trocar você vai mudar de navegador aí quando for criar sua conta tá eu vou criar sua conta ou acessar sua conta aí você o que você esteja fazendo aí você vai mudar de navegador se você tiver usando o Chrome mude para o Edge se você tiver usando Opera Firefox mude de um para o outro é eles indicam mais para mudar para o Edge né mas você pode mudar do Firefox para o Chrome ou do Chrome para o Opera e assim por e assim por diante tá agora se não der certo eu vou tá deixando aí um link na descrição tá para você estar acessando vocês vão vir aqui ó no meu blog tá vocês podem ver aqui ó aqui é aqui é o blog tá quando vocês clicarem aqui nesse link aqui ó que é o primeiro link para vocês baixarem uma versão alternativa do Minecraft aí tá então quando vocês clicarem aqui vai abrir uma propaganda tá ó clicou a só abriu fechou pronto aí já era aí agora vocês vão clicar e vai abrir normalmente de novo tá então vocês vão vir aqui e se não der certo a primeira dica é só vir aqui e clicar nisso aqui não precisa clicar em mais nada tá se aparecer alguma notificação ou coisa aqui assim de anúncio não precisa clicar em nada só ignora simplesmente você vai vir clicar aqui se abrir abrir uma anúncia é só fechar e voltar lá e clicar de novo que vai abrir o navegador e essa segunda dica é para quem não conseguir fazer com a primeira beleza então é isso aí espero que a gente vocês valeu fui